Obrigada. 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 I am the Greatest. It's your life, and stand alone, just like when I'm in the middle of a deep dream. The melody is beautiful, simple but different, too. And Miss Sayake's voice melts into it naturally. Her voice needs more power. She isn't what you'd call a professional singer, mas é gently cleanses sua mente como a spring rain washing over stepping stones in a garden ela played the piano and sang then they added a small string section and an oboe the recording budget must have kept the arrangement simple but actually it's this simplicity that gives the song its appeal two unusual chords appear in the refrain the other chords in the song are nothing special but these two are different not the kind you can work out by listening only a couple of times at first I felt confused to exaggerate a little I felt betrayed even the total unexpectedness of the sounds shook me unsettled me as when a cold wind suddenly blows in through a crack once the reference once the Se não posso fazer nada, tenho que passar por um pouco. A musica energética, tal como o peixe de cartagem, pode assumir várias histórias de não seres, ou diferentes gerais de ausência. E surge o cruzamento de vários parâmetros, apresentados nestes dois momentos de uma situação. O estado de cultura é um ambiente que tem intervenção de sete indícios. Somos informados do contexto de educação e criado, que são ligados para a ética, que são as suas considerações e a sua relação com a vida digital. Sabemos que escreve o clima de poema, películas que ocorrem em relação, e também que recebe o processo de instrumentação. Recebemos aí que há... Espera uma vez, espera uma vez. Estou indo sobre o turismo. Em primeira instância, a Filipe pode usar a pessoa própria deputada, para entrar na sessão do seu índice. Desplica-se o micrófono da sala. Nós não precisamos de nada. Nós estamos a ouvir a forma. Estão de sangue definitiva. Deputados, pode entrar no sessão do seu Task Force. Pode entrar no sessão do seu Hospital. E aí? 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 Conseguem ouvir assim? Aí em casa? Sim, pronto, está feito. Mas não precisa fazer nada, não importa, porque já são os vídeos. Portanto, está aqui, a partida não tem problema. Ok, espero que conheça melhor agora. Sim, sim. Sim, muito melhor. Portanto, estava a dizer, muito resumidamente, que sabemos várias informações sobre esta canção imaginária, mas nenhuma delas tem tanto peso sobre esta forma de existência como a nomeação. A importância da nomeação é pensada por Frank Wagner, outro teórico dos textos fantasma, que identifica na escrita literária uma capacidade de criação daquilo que nomeia no preciso momento em que o nomeia. Surge assim um paratexto sem texto, que porém, ao ser inscrito na página, ganha uma forma de existência. O título Kafka on the Shore não deixa de participar, segundo Wagner, numa relação intertextual, a que podemos chamar de intertextualidade in absentia, ou fantasmagórica, a partir da qual as implicações de uma dinâmica intertextual podem até ser reforçadas. Na obra de Murakami, para além de uma relação óbvia com o livro real que poderá provocar uma assimilação entre canção e texto, o título da música estabelece algumas relações intradiegéticas, nomeadamente com um quadro, também imaginário, que decora o quarto de Kafka e retrata precisamente um jovem à beira-mar. Esta relação de correspondência entre música e imagem explorada pelo próprio protagonista constitui um outro parâmetro de existência que será transposto e valorizado nas materializações da canção imaginária. Partindo da concepção tripartida do signo desenvolvida por Charles Peirce, podemos pensar que a música imaginária, enquanto signo, é apenas determinada pelo mundo imaginário a que pertence, o que, segundo Huberto Eco, significa que o signo determina o objeto, para além de determinar, no sentido de estabelecer parâmetros, o seu interpretante. Se o signo determina o objeto, este último, que existe como ausência, apresenta-se como objeto em si, ou objeto dinâmico, daí o seu caráter fantasmagórico. Porém, a descrição deste objeto interno implica a conjugação de conceitos, adjetivos e expressões, esses sim determinados por objetos do mundo exterior. Não podendo aceder ao objeto em si, os leitores interpretam a descrição de Kafka on the Shore, interagindo com diferentes elementos do texto e criando as suas próprias representações mentais, ou objetos enviados, que assumem a forma de aparições do objeto dinâmico. Muitos destes leitores manifestam um interesse ou até a necessidade de procurar ou ouvir a música descrita por Murakami. Este desejo traduz-se na transformação de alguns leitores em compositores, ou co-criadores da canção, ou em ouvintes especializados que decorrem várias interpretações, com as quais negociam significado e expectativas. No YouTube, espaço em que a música não é apenas música, mas sim um complexo de combinação, imagem e texto, entre outros elementos, encontramos pelo menos sete canções que se deixam assombrar por Kafka on the Shore e propõem tornar o ausente presente. Alguns dos artistas identificam estratégias de aproximação a características incluídas na descrição literária, enquanto outros colocam de lado critérios de ordem formal e desenvolvem uma noção de fidelidade quase metafísica ao texto, pensando num ato de composição ele próprio como procura de um som pré-existente, que tanto ser localizado e não fabricado. Isto é o caso do artista que assina com o nome Strummer e descreve que, cito, quando ouviu o livro, sentiu que a canção completa existia por Ialgur e que Murakami tinha apenas decidido omitir a melodia. No entanto, nas horas depois de ouvir as palavras do poema pela primeira vez, pegou na guitarra e ali estava a melodia onde pendurar aquelas palavras sublimes. Por seu turno, o compositor David Crandall, desafiado a criar uma reversão da música imaginária por uma adaptação teatral da obra, assumiu uma abordagem bastante diferente, que tem como objetivo quebrar a fronteira entre o mundo imaginário que a música pertence e a nossa realidade vivida. Sobre os critérios que seguiu na sua transposição da distribuição de Murakami para o plano de sonoro, Crandall afirma, e cito, eu queria imaginar um hit da música pop que poderia ter sido produzido durante o boom do rock-a-peer e do início dos anos 60, quando os artistas de J-pop estavam a imitar a música country americana. O compositor cita de músicas específicas que serviram de referencial timbre e estilístico para a sua versão da canção e também o tema da série Twin Peaks, que já não se apresenta como um modelo de um período histórico e de uma geografia particular, mas sim como um representante sonoro de uma estética cujos traços surrealistas estabelecem paralelos com o realismo mágico de Murakami. Vamos ouvir aqui um bocadinho. E aí E aí Obrigado. 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 Peço desculpa, mas isto agora vai demorar um bocadinho mais porque preciso fazer tipo três coisas para ouvirmos o som. Bom, outra artista, Anne Mendoza, explica que assim que terminou a leitura do livro, sentiu a necessidade de criar alguma coisa de forma a liberar-se de uma espécie de comichão. A sua lógica de transposição baseou-se acima de tudo numa ideia de correspondência entre a estrutura narrativa da obra literária e a dimensão harmónica da música. Descreve uma inserção de dois acordos dissonantes como forma de corresponder à descrição de Kafka, identifica a introdução da canção com um acordo de quarto grau como modo de representar a incerteza com que os personagens são apresentados no início da história e justifica a utilização de tensões e resoluções harmónicas como forma de traduzir as oscilações entre perguntas e respostas no romance. Vamos também ouvir-se. A CIDADE NO BRASIL The moon shines down. Asleeping. Laser. Por último, exponho um pequeno esterto da última, da única interpretação musical da música imaginária na língua original da obra que parece existir, composta por Katsuhiko Yoshida este leitor feito de compositor descreve como vários dos restantes artistas um ato criativo espontâneo e natural e uma preocupação histórica Katsuhiko Yoshida Katsuhiko Yoshida cuja relação com a descrição verbal se mostra difícil de traçar não são certamente previsíveis mas também não são aleatórias uma vez que se baseiam em princípios definidos pela própria representação literária os leitores, compositores atentam e respondem a determinados estímulos como a estrutura narrativa, o enquadramento histórico ou a instrumentação que funcionam como base sobre a qual a interpretação acontece de acordo com os recursos que cada intérprete possui e as propriações dos modos que utiliza no entanto seria inútil partir para uma análise destas canções com o objetivo de identificar quais os parâmetros musicais que se encarregam de significar cada palavra, expressão ou preposição verbal estamos perante um jogo de telefone estragado with a twist é assim que Gunter Kress descreve no exercício em que várias pessoas são instruídas a descrever uma imagem por escrito e a passar essa descrição a um novo grupo de pessoas que terá de a representar novamente na forma de uma imagem que é o que vemos aqui nesta ilustração apesar de ser muito mal temos uma primeira imagem depois uma descrição escrita e depois o resultado visual novamente o resultado é decepcionante não há um código partilhado e por isso os significados produzidos num modo não são facilmente deslocados ou podem até ser impossíveis no outro isto também se aplica à relação entre música e linguagem e é por isso que não faz sentido invocarmos o conceito de tradução como fazia uma das artistas perante estas canções a pergunta o que é que corresponde ao quê deve ser substituída por interrogações sobre como ou porque é que X pode ser uma interpretação de Y e para quem estas interrogações sobre um processo que Kress batiza de transdução remetem-nos para uma terceira fase de interpretação em que encontramos os leitores tornados ouvintes que se deparam com estas novas representações sem quando o que perderem de vista a descrição verbal e o objeto que procuram o estatuto destas materializações varia de ouvinte para ouvinte em alguns casos as músicas são tidas por um artefato que aproximam os leitores do mundo imaginário e noito são recebidas como enganos ou insultos perante um enorme espectro de reações num polo conseguimos situar os leitores ouvintes esperançosos que se contentam com as canções e descrevem ter criado novas relações com a música imaginária e a obra no seu todo a partir da audição estes ouvintes deixam comentários como e cito parece que isto é tirado diretamente do livro maravilhoso ou a canção transporta-me para a imagem de Saiki sentada à frente do quadro do jovem à beira-mar e a compor esta canção que cena maravilhosa ou ainda oh meu Deus isto é exatamente como tentei imaginar que a música soaria dentro deste grupo ainda existem aqueles que levam materialização mais longe e a tomam pelo objeto literário dizendo por exemplo estou contente por ter encontrado esta versão japonesa embora não tenha a certeza esta é a canção que me saia que cantava ou simplesmente cito eu não fazia ideia de que esta música existia na realidade no polo oposto estão aqueles que se focam em identificar correspondências e denunciam tudo o que consideram estar errado nestas composições ou simplesmente desaprovam esta atividade dizendo por exemplo onde estão os acordos bizarros no meio ou tentar criar esta canção é como tentar criar a música de Eric Zahn o melhor é deixá-la à imaginação pois penso que nenhuma interpretação do mundo real lhe poderia fazer justiça o nível de exigência com que avaliam as canções não é necessariamente sinal de ceticismo ao rigor mas sim feitos da marca deixada pelo objeto em si nesta fase do processo comunicativo fará sentido aceitar a sugestão de Frank Wagner e passar da metáfora música imaginária como fantasma para outra que a pensa nos termos que definem outra figura sobrenatural o autor afirma que se o livro fantasma é capaz de exercer tal pressão sobre a imaginação dos leitores não será porque ele é igualmente um livro vampiro à espera do nosso fluido vital nesta perspetiva pragmática as diferenças entre livros reais e imaginários são atenuadas uma vez que o vampirismo serve como seu denominador comum e compreende-se assim que o livro fantasma extrai a sua substância da própria carne dos nossos sonhos em citação o próprio Murakami reforça esta ideia numa entrevista em que lhe perguntam sobre o significado do poema da sua canção imaginária dizendo-lhe cito eu na verdade não sei o que a letra da canção significa ou se tem sequer significado seria talvez muito mais fácil de compreender se alguém musicasse o poema e o cantasse aqui reside uma vista fundamental para a importância metodológica da música imaginária para todos estes leitores a música imaginária adquire uma força educativa de aconselhamento no sentido em que tal como outras proposições que nos parecem factuais serve de instrução para a audição e determina à partida como é que os sons devem ser pensados isto é como outro dos discursos sobre música e a atividade auditiva no geral todos estes musicais que ouvimos ganham sentido na sua interação com as experiências musicais prévias e textos verbais que determinam a nossa grelha intercomposicional mas a música imaginária por se referir a um objeto ausente permite uma inversão das posições que a música e a linguagem normalmente ocupam quando falamos de significado para muitos autores a linguagem e o meio literário têm como função apropriar-se e fixar o significado da música ou sondar o seu mistério no caso de Kafka on the show como o próprio autor indica a música pode assumir essa função daí que vários dos leitores ouvintes concedam às interpretações da canção a capacidade de agarrar capturar corresponder e tornar real uma descrição verbal neste processo de transposição não está em jogo apenas uma associação entre uma certa caracterização e interpretação verbal e uma obra musical pré-existente a música imaginária pelo contrário como vimos rejeita a noção de correspondência e pertencia músicas possíveis que requerem do leitor uma reflexão sobre as suas experiências musicais e hábitos de associação entre música e linguagem implica que pensemos o que significa para nós uma música melancólica ou que experiências passadas podemos combinar de forma a imaginarmos uma música direta e gentil na verdade é aqui que a metáfora do fantasma deve chegar ao fim não convém que nos foquemos demasiado num objeto musical ausente que apenas nos prende a uma noção de origem ou de presença anterior à ausência que contraria precisamente todas as músicas possíveis que a música imaginária pode estimular arriscando levar a lógica das metáforas subnatorais ao absurdo talvez faça sentido trocar o fantasma e as duas aparições que nunca deixam de ser versões enfraquecidas de um original pelo monstro de Frankenstein feitos de retalhos do passado de objetos do mundo real tornados fantásticos num todo que recebemos como mais do que a soma das partes e que cabe ao leitor animar esse leitor reconhece algo novo mas também os vestígios do seu fabrico e tenta interpretar tudo isto a partir das suas próprias experiências para o compositor David Crandall a reposta estava numa combinação de traços do género de rockabiri com uma guitarra baixa alusiva à música de Twin Peaks para um dos leitores eludidos de Murakami a solução seria uma Joanna Newsom japonesa estes e outros exemplos reforçam a noção de música imaginária como espaço intertextual prolífico e apontam para a forma como este fenómeno musical-literário nos pode ajudar a compreender a nossa relação cognitiva com o músico Obrigada eu não tenho aqui a nota de gráfica por José Pinto tenho ali o computador mas se me enganar o José fez a licenciatura em música na Universidade do Ninho e o mestrado em filosofia do CNSFH onde é atualmente durando e trabalha sobretudo sobre a música do cinema do João César e vai apresentar-nos hoje uma comunicação sobre representações que é que traz nas localizações da Casa Amarela é isso eu para evitar problemas eu tenho aqui um certo do vídeo e eu podia pô-lo aqui no chat não é? acho eu se calhar assim é porque assim depois as pessoas que estão em casa se quiserem quando eu estiver a passar o filme podem podem ver não é? acho que vai acho que vai ok ok pronto não 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 pronto isto é assim mas eu depois tenho que partilhar isto e mexo aqui é melhor mexer para aqui se tiveres mão para nós tenho tens de desativar o microfone aqui ok quando chegar quando chegar o momento pronto eu vou a minha apresentação chama-se aqui a expressão sonora dos fantasmas de João Deus um estudo de casos sobre o voyeurismo de João Deus e a música de Franz Schubert no filme As Produções da Casa Amarela que foi em 1989 é um tipo de fantasma um bocadinho diferente aliás porque esta figura como por ser conceptualizada por diferentes autores ao longo do século XX ou na literatura na música e no cinema e eu aqui pego essencialmente um referencial teórico baseado nos textos de Freud e de Jacques Lacan que também é um bocadinho baseado no trabalho de Freud para abordar esta questão mais no sentido dos fantasmas sexuais de João Deus tentando entender um bocadinho a forma como funcionam as perversões do personagem ao longo destes três filmes da trilogia de Deus neste caso vou ficar aqui no primeiro filme ok vou começar então nesta comunicação pretendemos refletir sobre a presença de fantasmas como definidos por Sigmund Freud e por Jacques Lacan nos elementos musicais presentes na trilogia de Deus de João César Monteiro Freud por um lado fala-nos do resquício fantasmático dos recalques ao inconsciente que se traduzem em diversas expressões como as que vemos no protagonista João de Deus e na sua interação com as várias mulheres na trilogia veja-se o voyeurismo com a obsessão Miron por Julieta nas recordações da Casa Amarela que vamos falar aqui hoje e o fetichismo com a insistência nos pelos públicos ou nos rituais que pratica com Rosarinho e com Joaninha na Comédia de Deus a expressão dos desejos a expressão dos desejos oprimidos define-se através de fantasmas que transparecem na identidade do sujeito Jacques Lacan desenvolve esta ideia através da determinação de uma lógica do fantasma em que o sujeito barrado encara a realidade do objeto através de fantasmas que medeiam esta interação de formas diversas aplicando a questão do desejo à lógica do significante de Lacan temos um fantasma como significante do desejo não saciado ainda antes do fantasma do objeto do desejo saciado que vai criar outro significante a expressão destes fantasmas do desejo de João Deus é definida a partir de um conjunto de elementos ao longo dos filmes da trilogia a existência na manutenção do desejo evitando até por vezes a sua saciação é expressa em parte pelos elementos musicais que acompanham o momento chave dessas expressões fantasmáticas propõem a análise de um caso no primeiro filme da trilogia as recordações da Casa Amarela que é o Apice Voyeur de João de Deus com Julieta em que a espia autão do lead de Schubert seguido do fado de Julieta e do tema musical de filme Paris, Texas que se houve ao longe na televisão da sala para além da sua ontologia fantasmagórica o cinema está cheio de fantasmas como nos diz Lider no seu livro Cinematic Ghosts Hunting and Spectrality from Silent Cinema to the Digital Era ou seja temos por um lado personagens que interpretam a figura de um fantasma nos filmes de terror por exemplo por outro lado o algo fantasmagórico de um objeto ou de uma personagem que partilha com a figura mítica um conjunto de características a noção do fantasma atravessa o campo cultural do cinema e do espiritismo quer como figura teórica quer temática mas também atravessa e de forma central o edifício da psicanálise com sentidos não completamente coincidentes mas com inequívocas sobreposições falo do fantasma enquanto realização alucinatória do desejo que povoa tanto o espectador do filme como o realizador o paciente e o psicanalista esta sobreposição conceptual pode ser também aplicada aos personagens que para além do seu caráter ontologicamente espectral são passíveis de ser analisados a partir de concepções psicanalíticas entre elas a concepção de fantasma o filme Recordações da Casa Amarela foi realizado por João César Monteiro e estreou-se em 1989 apresenta-se como um relato das memórias de um doente internado no Hospital Psiquiátrico de Lisboa esse doente é João de Deus e conta-nos na primeira pessoa vários episódios da sua vida que por sua vez culminaram no seu internamento chegado ao momento em que o protagonista é levado para a Casa Amarela do título o narrador passa a ser apenas participante e o espectador e ouvinte passa a ver e a ouvir a história em simultâneo com as personagens que a vivem no final do filme João de Deus sai do hospital e retorna às ruas da cidade de Lisboa através de uma porta de esgoto numa cena que remete para o clássico Nosferatu de Morno logo após a declamação do texto de Céline e a apresentação dos créditos iniciais vemos a imagem de um traveling lente sobre o rio Tejo com este houve-se João de Deus personagem ouvido mas não visto um acusmétrico como lhe chamaria Sion a contar-nos a sua noite mal dormida quando o personagem está a terminar de falar começamos a ouvir o primeiro tema musical do segundo andamento do trio Opus 100 para violino violoncelo e piano composto por Franz Schubert este vai manter-se no plano visual seguinte enquanto João de Deus passa por uma cabana no final do filme revisita-se a mesma obra musical com o segundo tema do mesmo andamento quando o protagonista sai da Casa Amarela pouco depois nos encontrarmos com o tempo presente da ação assim reitera-se o caráter cíclico da narrativa uma narrativa que termina que começa e termina no mesmo espaço físico e com referência à mesma obra musical em simultâneo contradiz-se esse mesmo caráter com a evolução do tema musical no início o primeiro tema e no final o segundo ora o meio sonoro é característicamente temporal e assim a mudança de tempo corrobora com o avanço temporal da vida de João de Deus no entanto o revisitar da obra evidencia a estagnação ou melhor o caráter cíclico da narrativa e da história do protagonista este personagem ao longo dos três filmes que protagoniza as Recruzações da Casa Amarela a Comédia de Deus e as Bodas de Deus começa de novo no início de cada filme interpreta outra persona na interpreta outra persona na mesma pessoa com outra profissão outras particularidades e outras casas essa tendência cíclica patente na narrativa de João de Deus evidencia o que Freud denomina como a natureza conservadora do vivente define-a como uma tendência instintiva à repetição ou à restauração de um estágio anterior de vida é desde logo evidente na forma como se retrata a recordação que em vez de ser apenas narrada é revivida pelo próprio João de Deus depois nota-se o mesmo instinto na construção da sua vida em que os mesmos comportamentos estão repetidos ainda que em contextos mais ou menos diversos culminando em consequências mais ou menos semelhantes a personagem tem presente a ânsia da repetição da conservação e do retorno ao longo do filme vamos assistindo à obsessão de João de Deus por Julieta filha da dona da pensão onde o protagonista está alojado com esta estabelece uma relação voyeurística escutando atrás da porta da casa de banho espreitando a sua chegada pela janela e empoleirando-se na sua varanda para a ver no seu espaço mais íntimo um dia em que Julieta chega à casa João de Deus está a ouvir a antena 2 no seu rádio especificação que o realizador faz na planificação e o resolute Schubert para piano voz e clarinete der e a Stoffe em Felden com esta cena inicia-se uma sequência chave na relação voyeur unilateral de João de Deus com Julieta entre entradas e saídas do quarto vai espiando a personagem ofsugante e dominado pela dicotomia excitação frustração no final dessa sequência voltamos a ouvir o mesmo livro ainda no rádio em que se ouviram no início enquanto João de Deus recupera na cama do seu êxtase voyeurístico a música cessa de imediato quando Violeta desliga a eletricidade da casa personagem repressora que segundo Cunha é uma recriação do ditador que dirige zelosa e diligentemente o seu feio vigiando e controlando os desvios dos inquilinos reprimo João de Deus no decorrer do filme e é ela que interrompe o momento em que o protagonista viola sexualmente a Julieta eu agora então é que eu ia fazer aquela coisa frustrada por aí não consegue se eu cumpriu aqui é o postulado eu também eu também liga Fica lá, cara! Fica, fica! Fica, fica! Jolieta, Jolieta, larga o ricaço e despreza, larga diamantes, volta a ser de moeda esta vez, e toca-me uma barineta. A CIDADE NOBE O roeirismo, segundo Freud, constitui uma metasexual provisória, provavelmente com origem na expressão da sexualidade da infância, que, pelo seu recalque no período de latência, pode ser posta num dos seus extremos, ou enfatizada ou menosprezada. No caso de João de Deus, vemos uma expressão atípica dessa perversão, apesar de não suprimir totalmente a metasexual mais definitiva, como se constata no ato da violação. No entanto, nas cenas protagonizadas por João de Deus e Julieta, vemos uma superestimação do objeto sexual através do ato de contemplação visual e auditiva do mesmo. Podemos considerar duas hipóteses que justifiquem este comportamento perverso. Por um lado, podemos estar perante uma valorização atípica do ato voyur, o qual surge a partir do eu no espaço do inconsciente. Este processo enquadra-se num paradoxo, bem explicado por Freud, que resulta na ultrapassagem do princípio do prazer, que estaria normalmente associada à distensão, encontrada no alcance de uma metasexual mais definitiva. Diz-nos o autor que, através destas metas sexuais provisórias, como é o caso desta perversão do João de Deus, o aumento de tensão sexual, em vez de desprazer, pode causar prazer. Mas, por outro lado, podemos estar perante uma inibição do princípio do prazer pelo princípio da realidade, que não permite a João de Deus avançar na sua relação com Julieta. Assim, esta relação determina-se através de metas sexuais provisórias, entre elas o voyarismo, a superestimação e a fetichização. Tal hipótese justificaria a finalização do ato, nas cenas finais, através da violação sexual. Diz-nos Freud sobre tal inibição. Início de citação. O primeiro caso de uma tal inibição do princípio do prazer nos é familiar, apresentando-se com regularidade. Sabemos que o princípio do prazer é próprio de um modo de funcionamento primário do aparelho psíquico e que, para a autoafirmação do organismo em meio às dificuldades do mundo externo, já de início é inutilizável e mesmo perigoso em alto grau. Por influência dos instintos de autoconservação do eu, é substituído pelo princípio da realidade, que, sem abandonar a intenção de obter a final o prazer, exige e consegue o adiamento da satisfação, a renúncia a várias possibilidades desta e a temporária aceitação do desprazer num longo rodeio para chegar ao prazer. É sobre estas duas hipóteses que pretendemos incidir, contrapondo-as às características dos elementos musicais construídos a partir do livro de Harriet Thornton-Helzen, de Schubert, do Fado de Julieta e do tema do Paris-Texas, estes com um papel determinante na construção da narrativa do comportamento perverte de personagens por um deles. A música de Schubert, presente ao longo do filme, acompanha a relação dos dois personagens. E o livro, Der Heer, Thornton-Helzen, ouve-se durante a cena em que se constata o clímax do ato voyur de João de Deus, a cena em que a Julieta chega à casa e que João de Deus espia toda a sua chegada. O tema do texto, o amor impossibilitado pela distância que separa o pastor da sua amada, reflete esta distância patente no olhar. Reflete mais a inibição que o desejo da contemplação eterna. A proximidade anseia-se, mas é impossibilitada pelo princípio da realidade que distancia os dois personagens do poema. No filme, nota-se a mesma impossibilidade de união por um conjunto de fatores externos e o texto da música reitera esta insistência no voyarismo como fruto da impossibilidade de determinar novas metas sexuais menos provisórias. O cerco musical ouvido corresponde aos compastos entre o 11º e o 26º, na partitura. O elemento é diegético, ouve-se no rádio a pilhas que João de Deus comprou, até se iniciar o fado Julieta, que vai ser depois substituído pelo tema musical do Paris-Texa, também diegético. Ouve-se na televisão da sala onde está a passar o filme. No final da cena, ouvem-se os compassos entre o 52 e o 57, ainda diegético, e até o elemento terminar abruptamente quando Violeta desliga a eletricidade. O desenho melódico de ambos os trussos musicais é construído a partir de arpejos em escalas descendentes e ascendentes. O acompanhamento executado pelo piano é isorítmico, característica evidente em toda a obra. Apesar da escrita em compasso de divisão binária, a insistência nas trecinas, tanto no acompanhamento como na melodia principal, denota uma presença de um rubato natural que resulta numa tensão rítmica não distendida nos compassos ouvidos durante o filme. Nota-se uma tendência na não resolução e insistência melódica na dominante com o valor de tensão. Veja-se o primeiro trecho ouvido no filme em que a melodia está no clarinete. Como se pode constatar, há principalmente na primeira frase musical ouvida no filme, que é a segunda frase da canção, uma prevalência em harmonias pela sua função dominante que, pela sua função dominante na dinâmica tonal da obra, provoca uma sensação de tensão que não é cadenciada, em vez disso, é encadeada numa transição para a frase seguinte, que é a repetição da primeira frase musical da peça. A repetição da primeira frase, a partir do compasso 19, embora de forma menos evidente, por meter uma harmonia em simbom nos primeiros dois compassos, também permanece em tensão não resolvida até ao final do esterro. termina com um cromatismo no baixo que determina a progressão harmónica dominante. Ainda na melodia do clarinete, no final do trecho, temos também um cromatismo até ao mimor. Há o elemento musical, construído por um excerto do Lito de Schubert, que sobrepõe-se e encadeia-se o fado da Julieta, tema aparentemente original do filme, em que, à capela, ouvimos um homem a cantar um texto dirigido diretamente a Julieta. A melodia segue o cromatismo do final do excerto de Schubert, quase como uma continuação do elemento. Aparentemente desafinada e deformada, transporta a narrativa para um espaço disfórico facilmente associado à sensação de desprazer. Após esse elemento, que acompanha a Julieta a subir as escadas do prédio, ouve-se o tema musical de Paris, Texas, que, além da sonoridade dissonante do intervalo de quarta aumentada entre o mi bemol e o lá, entre o li bemol e o lá, e do timbre distorcido do instrumento onde é executada, relembra-nos o cenário dos filmes de faroeste, com todas as puntações implicadas, e, mais de uma vez, em alusão à narrativa do filme de Wim Wenders, remete para a impossibilidade amorosa, não pelo sentimento ou pelo instinto, mas por fatores externos ou pelo princípio da realidade. Com isto, em analogia direta com a terminologia de Freud, ouvimos uma representação sonora da tensão a acompanhar os movimentos de João Deus. Os movimentos em prol da saciação da metasexual provisória e da contemplação resultam num crescente de tensão sexual que, como nos diz Freud, concilia o prazer ao desprazer. Temos nos elementos musicais o reflexo do movimento psíquico do personagem de João Deus e a expressão da dicotomia não resolvida por Freud nos seus escritos sobre sexualidade. Ainda encontramos nestas características musicais o confronto do eu de João Deus com o princípio da realidade que o inibe e o leva a esconder-se no quarto. Entra na divisão quando se ouve o final da emissão televisiva com o reteio de ser encontrado por Violeta ou pelos restantes de Inclínio. No que diz respeito às características tímbricas do excerto musical construído pela Péter de Schubert destaca-se a sonoridade do clarinete responsável pela execução da melodia. Com esta presença atípica no género musical do lead representa-se sonoramente o objeto sexual superestimado por João Deus. Sendo Julieta uma clarinetista que se apresenta várias vezes com o seu instrumento em várias cenas do filme este torna-se uma metáfora da personagem e a sua presença sonora constitui uma representação sonora da mesma. A superestimação sexual que para Freud explica a dispersão das metas sexuais e a perversão apresenta-se ao longo do filme não só através do olhar boyur mas também através do som. Vale a pena lembrar as cenas em que o João de Deus ouve atrás da porta da casa do banho onde está Julieta. Sobre essas na planificação do filme João César Monteiro descreve a audição de João de Deus como o ruído profuso e cristalino da menina Julieta a fazer xixi ao qual se segue o inevitável e prosaico atalculismo. Neste contexto constata-se o caráter perverso desta audição de João de Deus como uma extensão do seu voyabismo. Neste âmbito da superestimação sonora também é evidente a fixação do protagonista pelo clarinete que Julieta toca este representado sonoramente em dois dos elementos musicais que ouvimos na cena o livro e o fado da Julieta com referência à clarineta. O clarinete no elemento musical evidencia não só Julieta mas também a dimensão sonora da perversão de João de Deus uma audição perversa se assim quisermos. Com este estudo de caso consideramos mostrar evidente a utilidade do referencial definido por Freud para o entendimento das várias dimensões do eu de João de Deus. Através do conjunto de elementos que compõem o objeto de filme o protagonista é construído sobre uma complexidade identitária característica que merece ser desvendada. A partir de uma reflexão sobre os diversos processos que compõem a caracterização da personagem consideramos ser capazes de compreender melhor a complexidade inerente ao protagonista João de Deus. Dado ser uma personagem evidentemente perversa ao longo dos três filmes que constituem a trilogia é relevante perceber as motivações dos seus comportamentos através desses fantasmas que constroem o seu eu. Com isto analisando o caso em concreto do seu comportamento veiarístico perante Julieta personagem por quem se apaixona nas recordações da Casa Amarela consideramos que os elementos musicais presentes no filme remetem para esta faceta e que uma reflexão sobre esse propicia um entendimento mais aprofundado acerca de João de Deus. Com os elementos musicais determina-se um espaço de tensão evidente na contemplação voyeur vivida e revivida pela personagem favorecendo claramente a hipótese de que a distensão associada ao ato sexual per se é adiada pelo sujeito não apenas pela obsessão do eu do protagonista mas também pela indivisão determinada pelo princípio da realidade neste caso pelo princípio da realidade filmica onde habita João de Deus. Obrigado. Obrigada. Se alguém tiver abro as perguntas os privados à plateia e também lá para casa não sei se está alguma coisa no Zoom se sabem já por aqui. Nada, nada. Alguém com alguma questão para quem sabe? A minha pergunta é uma para cada um apesar de achar de ilusão de certa forma mas vou dividir. Para a Polipa queria perguntar não tanto sobre este caso de Murakami mas outro caso com que tenha eventualmente cruzado que tipo de adaptações é que são feitas da música imaginária no sentido dos usos ou seja são opções de transpor para música diajética para banda sonora para música cosmática isto pensando naquela questão do cinema enquanto arte espectral de excelência e da música artimática no cinema ou a banda sonora como aquela que representa essa espectralidade e a música diajética como aquela que quebra essa espectralidade a partida portanto falando aqui nós de um texto de uma música alugente da urgência da música imaginária como é que tu vês as adaptações para cinema neste cruzamento com a espectralidade e para outro é semelhante não tanto neste sentido mas perguntar-te como é que estas tensões também depois são pensadas numa construção ou seja se duplicar até o parte da maioria de neste filme não tanto como noutros realmente eu não conheço muito bem João Sanzaro Monteiro mas de como me recordo neste filme há muito a música clássica que aparece sobretudo em banda sonora começa a ser colocada também no ponto de vista energético não é? Alexandre toca concerto Mozart e claramente ele está a expressar também e como é que se isso é um processo se acontece no outro filme para o exterior ou não e como é que isso é quase uma materialização filômica desse fantasma que está sempre presente desde logo pela figura dele pelo que ela se vê na tua dentro de vitória ou seja são muitos os fantásticos vão ser muito anunciados e pronto era pedir-te perguntar se queres explorar esta questão dos fantásticos do lado mais antológico e também narrativo Bem em resposta obviamente que este exemplo não se refera à daquilo expressiva mas eu tenho tido sempre essa preocupação em mente porque afinal de contas o meu foco principal é quando é precisamente estes casos e as suas anotações para cinema portanto acho que esta pergunta é extremamente pertinente e de facto há uma coisa que é mais ou menos óbvia que é estamos a falar em grande maioria de músicas que são imaginárias no contexto literário mas que funcionam dentro da diegésia e portanto que no cinema seriam músicas diegéticas e nesse sentido há obviamente uma ausência de som que é tornada presente no cinema nós de facto ouvimos qualquer coisa que não ouvíamos ou que não conseguimos sequer imaginar na literatura mas acho que é interessante pensar e há um caso sugestional que é interessante mas que já não faz sentido incluir a nossa resposta porque não me alongar mas é interessante pensar como é que dentro dessa ou seja dentro de um funcionamento na diegésia como é que estas adaptações conseguem preservar alguma dessa espectralidade alguma dessa ausência perante o espectador principalmente talvez talvez eu seja parcial porque estou sempre a pensar estou sempre a analisar o filme com base na experiência literária portanto não sei se interpassa da mesma maneira para quem não tenha esse background mas tendo acho que faz sentido estou a pensar em vários exemplos em que de alguma forma essa música diegética nos chega mediada ou seja nos chega filtrada quer por um ponto de vista específico quer em determinados exemplos em que nós é nos feito perceber ou percebemos que a música que estamos a ouvir da forma como a estamos a ouvir é a audição de uma determinada personagem e não a audição geral por exemplo com fones com cassete com o que for outras estratégias interessantes são por exemplo deixar-nos ouvir um bocadinho de uma música suposta diegética e depois fazer sobrepor-lhe uma música não diegética que que abafa o som da diegés num caso por exemplo do Eric Zan que até é referido aqui nos comentários como uma música supostamente impossível de transpor para a realidade há uma datação cinematográfica em que o personagem que conhece este violinista que está que vive no seu prédio e que sobe as escadas e que ouve aquela música que supostamente era uma música demasiado fantasmagórica assustadora mas e mais maravilhosa tudo ao mesmo tempo impossível de o descrever no filme o que nós temos é uma pessoa que chega àquele que se aproxima do violinista começa a ouvir a música e depois é abafada por uma música não diegética e por um narrador que diz a música era isto e aquilo e portanto são estratégias tu tens a música presente mas há uma estratégia de mediação que filtra quase da DGS para o plano chamado simático que te dá que te faz pensar será que eu estou a aceder à música imaginária ou feita real de facto ou estou apenas a ter uma perceção muito específica do que aquela música pode ser para aquela personagem ou neste contexto ou naquilo depois há um caso muito interessante da Perla que eu já referi antes em que a música é imaginária na própria literatura e portanto o que acontece aí é que ela de forma bastante interessante passa para a música não diegética da banda sonora no filme e aí a questão é mais será que a personagem ou o voguel que nós estamos a ouvir transcenda a diegésia e acede ao plano simático e não se nós conseguimos ouvir ou não mesmo que ela está a ouvir depois deste filtro todo onde isso é uma questão bastante interessante mas acho que é por aí que a ideia de espectralidade e da ausência se mantém minimamente preservada apesar de nós constarmos a ouvir qualquer coisa e portanto obviamente que a presença existe não sei acho que neste filme em concreto eu acho que a grande maioria dos elementos são diegéticos mesmo quando são acusmáticos parecem manter uma proximidade com a diegésia e nessa medida a sua materialização não penso que não vai muito de encontro àquele caráter ontologicamente espectral que às vezes é enfatizado pelos elementos musicais eu acho que neste filme em concreto isto é um filme bastante particular e também e mesmo na trilogia em geral mas neste filme em concreto a música tem um uma uma presença mais narrativa mesmo por si por isso da maneira em que o uso de música pré-existente tem uma presença na narrativa e por isso acaba por muitas vezes incidir na ideia de fantasmas dentro da narrativa do que em vez dela própria se constituir como espectral nos elementos por exemplo temos essa questão da recordação que é em si uma evidência espectral e que é enfatizada por este caráter cíclico dos elementos musicais de virem e retornarem um bocado a enfatizar essa presença e a ausência mas no entanto existem obviamente outros filmes do César Monteiro que eu acho que vão um bocadinho mais nesse encontro e estou-me a lembrar essencialmente dos primeiros filmes dele por exemplo Sagrada Família que tem uma uma presença de de uns certos musicais de Stockhausen e de Mozart ali no meio de uma forma de facto muito espectral na medida em que em que nós não os vemos materializados de nenhuma forma por isso eu acho que há essa evolução também no estilo do César Monteiro que acaba por ir um bocadinho de encontro a essa ideia de a nível sonoro e musical ser cada vez menos fantasmagórico mas não sei também é um estudo que eu poderia fazer não sei se há mais perguntas Juliana então seja essa a pergunta né por que chega a música então existe eu queria te perguntar pensando que a própria nomeação do linguagem acaba por ser diferente do português mesmo porque nós compartilhamos nós compartilhamos o português tem que parecer o português 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 se concluem no seu português mas a forma do inglês a gente é a primeira e essa multiplicação que surge também por causa das tradições da própria linguagem que se carregam também num fator decisivo na hora de se pensar na música eu queria saber como é que você vai explicar como é mesmo no enquanto falar também que impacto que isso te dá e depois estava vendo os votos em base estava pensando apenas como esses mandatos poderes encontrar porque apesar de que nós não não é só aí o fantasma do desejo e ao restringir a sensação de ouvir a música e a música do prazer a partir do momento que essa construção é uma música dessa conversão no desejo que é uma música que eu vou procurar estudo e foi lá não tem nada melhor a mais dois slides então sei que acho que isso não é bom bem se calhar respondo à parte da nomeação mas depois não sei se é uma pergunta para os dois ou não eu posso pegar não é se aproveitar e fazer alguma pergunta eu também quero é sim eu concordo de ter habito contigo acho que é muito importante perceber como é que estes leituras relacionam com o texto e em que língua é que o conhecem não é este texto é particularmente difícil para mim porque eu não falo japonês nem leio japonês mas ou seja eu decidi abordá-lo na mesma porque de facto a maior parte destas criações musicais são feitas com base na tradução inglesa e portanto o referencial é o mesmo que o meu vá quer dizer eu também li em português mas também consigo ler as descrições e o texto tudo em inglês daí a minha escolha de seguir para a frente com este exemplo e de tentar entendê-lo na mesma apesar de não ter acesso a um original em japonês se bem que eu perguntei e consegui ter ou seja tenho o texto em japonês estas descrições mas não sei fazer com elas grande coisa e é interessante que tu refiras esta ideia da importância da língua porque há muitos leitores portanto eu não consigo dizer propriamente que línguas como é que cada língua em que este livro está traduzido influenciou depois a leitura de diferentes leitores com diferentes línguas da música mas consigo dizer que a maior parte dos leitores que depois vai à procura das músicas e as encontra manifesta muito interesse em conhecer a versão japonesa mesmo sem compreender numa procura por uma espécie de autenticidade até porque o poema como é citado no livro e o poema original é em japonês as pessoas perguntam alguém tem a versão japonesa do poema será que a versão japonesa corresponde à inglesa ou será que o tradutor mudou várias coisas no sentido de criar uma estrutura poética execuível etc e de facto há partilhas do poema na versão japonesa e na versão inglesa primeiramente apesar de algumas destas versões serem feitas por artistas italianos filipinas Ana Mendoza acho que nasceu nas filipinas e pronto e depois o mundo anglo-saxónico e este leitor japonês com quem eu consegui falar com alguma dificuldade que também é de facto mais procurado digamos assim portanto em relação a isso queria só dizer que de facto o poema não é bem igual lá está só o poema esquecem da descrição que eu também tentei palavra a palavra ver se correspondia mas com alguma dificuldade porque lá está parte sempre de uma tradução não consigo surgir a isso sempre que colho para o contexto de japonês tenho que o traduzir portanto mas entre a versão portuguesa e inglês há diferentes interessantes não muito significativas mas interessantes por exemplo o que já me diz alguma coisa sobre a minha primeira experiência com o livro e a de outros leitores e depois o poema em japonês por exemplo tem ideias automáticas semelhantes mas já versos completos que são diferentes para acomodar uma preocupação mais sonora e rítmica etc isso é de certa certeza importante eu acho que que o senhor não é mais que faz medo do livro e o que eu quero fazer pensamentos em parâmetros de cargas que será que vai dar para começar os outros pontos só e tudo que é só ok isso está relativamente pode estar um bocadinho relativamente à questão do cruzamento dos fantasmas acho interessante e nessa medida da desilusão e de uma pessoa ir à procura ir à procura de culmatar essa presença isso relaciona-se muito até com aquilo que eu falei mas muito pela rama e se calhar também não sou que eu vais falar muito melhor mas sobre sobre a ideia do desejo do Lacan relacionado com a linguagem e com o significante na medida em que nós desejamos algo e esse algo que nós desejamos e cita a criação de um significante na nossa cabeça e depois quando nós o vamos procurar e o encontramos cria-se outro significante que na maioria das vezes até nos desilude e nessa perspectiva é interessante pensar nessa ideia porque o Lacan tem sempre essa ideia de pensar na necessidade que nós temos do outro então quase que na necessidade que nós temos de culmatar esse buraco que está sempre dentro de nós que por um lado pode ser essa ausência esse fantasma que se cria aí e que tem que ser preenchido com alguma coisa então nós vamos à procura ou se não existe nós criamos e depois termina mas não é bem aquilo e nesse aspecto de não haver associação de desejo e de cruzar essas duas ideias eu acho que é interessante e depois eu queria aproveitar para te dizer pronto que achei muito giro em primeiro gosto dessa relação que estabeleces transmedial e a pensar nessa ideia como essa transmedialidade incita não uma tradução mas uma ausência a perda de diálogo e quando tu estavas a fazer a tua apresentação lembro-me de uma referência que eu acho que pode ser gira para ti e gostaria de te aconselhar que é do Theodore Reich que fala-nos das haunting melodies por isso parece uma coisa relativamente simples ela é um psicanalista e que basicamente tenta estudar o processo aquele processo psíquico que é as melodias que não nos saem da cabeça mas em que pega nesta ideia de assombração quer dizer quase que as melodias nos assombram e não sei se isso não acontece dentro do filme quase dentro da própria Diagésse pelo que tu estava a dizer em que o próprio personagem tem ali uma haunting melody e se depois não nos acontece a nós quase que isso nos persegue apesar de nem sequer existir não sei bem aquilo é um livro enorme mas é giro e acho que vale a pena vale a pena ler e depois quando tu estavas a fazer a apresentação lembrei-me de outra coisa que também te queria perguntar se quiseres refletir um bocadinho sobre isso que é será que também não pode haver um processo reverso em que a obra musical tu basicamente dizes segundo que eu percebi que o texto é assombrado por uma música ainda que a música não exista a música está presente no texto em forma de assombração em forma de fantasma e se a obra musical não pode ser também um bocadinho assombrada por um texto mais ou menos fantasmagórico porque eu estava a pensar vou falar outra vez do César Monteiro porque é isso que anda na moda para mim o primeiro filme dele é Sofia de Malbriner Anderson que é um filme de comentário sobre a poetisa e há ali claramente uma tentativa para além de um conjunto de declamações dos poemas de forma mais ou menos materializada há ali uma tentativa na minha perspectiva de representar os poemas dela de formas que não são necessariamente a leitura da poesia ou mostrar o texto na imagem nomeadamente através da gravação de planos que parecem aludir a poemas e e noutra noutra perspectiva que noutro espaço que me parece que a prevalência ali de uma música de barro que é o que preenche a maioria do filme mas nomeadamente até de um elemento em que está um em que estamos a ouvir uma guitarra a tocar uma gavota de barro se isso não pode ser também quase uma representação dos poemas de fia na medida em que há aquele poema da Sofia de Malbriner que é o barro se gove a guitarra que não sei se é uma presença necessariamente fantasmagórica mas o que é que tu achas dessa questão de acontecer o reverso da música ser ou assombrada por um texto ou referir dessa forma um texto sim ou seja eu acho que essa ideia é muito boa e muito gira eu agradeço e agradeço a referência também das antigas aliás eu acho que já ouvi já vi o conceito utilizado em vários contextos mas não conhecia a fonte digamos assim original desse conceito em relação a esta questão das assombrações no fundo o que eu queria tentar propor digamos assim é que não só portanto o texto é assombrado por uma música ausente não é fantasma como depois as materializações ou estas canções também são assombradas pelo texto não é e por esse e talvez por esse mesmo fantasma que assombrou o texto tendo isso em conta acho que faz todo o sentido pensar esse exemplo que se está a referir como também uma espécie de assombração até porque eu acho que esta ideia de assombração tem de facto a ver com vários tipos de influência e de relação que pode existir entre linguagem e música neste caso em concreto mas de certeza que há outros modos mas também tem muito a ver com esta questão do aconselhamento ou seja de tomares um texto como forma de interpretar o outro como molde como sombra lá está que te está a condicionar a audição de alguma maneira e portanto na verdade é uma forma de eu me manter dentro da metáfora mas há várias outras maneiras de dizer a mesma coisa sobre a assombração e portanto acho que faz todo sentido considerar essa possibilidade da assombração também do texto para música também nós não conseguimos desenvolver isso agora assim porque de facto somos a falar de coisas assim um bocadinho que implicam assim uma reflexão profunda mas acho que sim Obrigada se não há mais alguma comentária ou questão Ah, foi a Teresa disse há um ensaio de Filipe Lácula Abarth sobre a teoria do rei Kau em torno do ritmo que até é comentado pela Abarth é no texto que estudamos este ano depois posso passar essa referência se fosse interessante provavelmente é daí que eu conheço o conceito de Hunting Melody mas já há um conto também muito interessante do Arthur C. Clarke que se chama The Ultimate Melody e que tem tudo a ver com isto precisamente com a procura da melodia que fica mais no ouvido e portanto que não consegues mesmo de tudo esquecer que depois eventualmente leva à loucura portanto isto está-te obrigado Obrigada Obrigada